De boneco Henrique e Barbie Aurora, vocês vão ficar com o primeiro capítulo da novela Amor Proibido, a história de Rogério e Ana. Quem é você? Eu sou a Cíntia Monteiro, o prazer, meu nome é Ana Paula. Eu vim pedir um emprego do seu irmão Rogério, ele tá lá no quarto, o Alá, onde é? É bem ali. Tá certo. Tchau, querida. Tchau. Trometida essa menina que chegou na fazenda e sua tia dela, Rosália, esse irmão dela, Miguel, não fala assim. Bruno, tem que me ajudar, chegou mais uma pra querer casar com meu irmão. Eu vou destruir essa garota. Olá, seu Rogério Monteiro. Eu sei gay, eu falei com sua irmã Cíntia, e eu sou Ana Paula, eu vim pedir um emprego de enfermeira. Você aceita ser sua enfermeira? Claro que eu aceito, querida. Você quer casar comigo? Ah, o quê? Casar com o senhor em segredo, porque eu odeio minha família, e todo mundo quer ficar com meu dinheiro, se você casar comigo, eu aceito. Ha, 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 ha. Sim, tchau. Ah, sim, você era um irmãozinho do coração, tô indo. Eu vou se casar com a minha enfermeira. O quê? Você não pode fazer isso. Eu posso, como já fiz. Eu te odeio, eu te odeio. Volte aqui. Não. Luleg, você vai poder me amar? Talvez, porque o amor é proibido. Ó. O que foi, Cíntia? Não é que você, Tia Rosalinha e Miguel, não é da conta de vocês? Bruno, você tem que me ajudar a destruir a Ana. A Ana vai se casar com o meu irmão. A empregada aceitou se casar, a enfermeira. Não pode se casar com o meu irmão, ela vai querer ficar com o nosso dinheiro. Calma, querida, eu vou te ajudar. Você promete? Eu prometo. Ah, mwah, mwah. Minha sobrinha vai se casar com o Rogério, que legal. Miguel, a gente vai ficar rico. Ah, isso não, Tia. Ah, dinheiro não importa. O importante é que ela comece a amar. Eu soube que o seu Rogério não pode caminhar. Mas, mesmo assim, ela ama, pode amar ele do jeito que é. Meu que não pode andar. Será? Sobrinho. Eu acho, Tia. Espero que sim, é. Eu vou ficar rieca. E eu não me chamo de Rosara. Ai, minha tia, só pensa em dinheiro. Eu tenho um plano de tirar essa garota daqui. É? É. Eu anjo uma mãe, tinha um empregado da fazenda, Gustavo. Mas deixa ela se casar com ele pra gente destruir. E assim, você vai conseguir, vai separar minha irmã dessa garota. E assim, vamos. Quem é você? É sua amiga dela. A Ivana. Oi, a Ivana. Ivanice. Oi, Ivanice. Você nunca vai ficar aqui. Maria, por que essa menina veio? Olha, Cíntia.